E tem mais um super automóvel direto do Salão de Frankfurt. A Ferrari lançou durante o Salão de Frankfurt a Portofino, substituta da California T, que toma o posto de modelo de entrada da marca italiana. Ela começa a ser vendida na Europa no primeiro trimestre de 2018 e vai custar cerca de 196 mil euros. Com motor V8 biturbo de 3,9 litros, 600 cavalos de potência e 77,4 kgfm de torque, a nova Ferrari é 40 cavalos mais potente que a sua antecessora e pode arrancar de 0 a 100 em 3,5 segundos e vai de 0 a 200 em 10,8 segundos. A sua velocidade máxima é de 320 km por hora. Conversível de capota rígida, a Portofino tem porta-malas maior que a Califórnia e espaço para quatro passageiros. No interior, o principal destaque é o inédito sistema multimídia com tela de 10,2 polegadas sensível ao toque, além de assentos eletricamente ajustáveis em 18 posições. A Ferrari já planeja expandir as vendas para mais de 10 mil unidades por ano em 2018. Ainda não há previsão de quando a Portofino chegará ao Brasil. Legenda por Sônia Ruberti